O que vai ser apresentado no show? Mas é o seguinte, as 10 primeiras pessoas que ligarem pra cá agora estão ganhando ingresso pra ver o Sepultura com ratos de porão. Qual a reação de vocês ao se defrontarem com o despacho de macumba na rua? Pergunta o Hernandes Rodrigues do Paris. Comeria o frango, tomara a pinga e chutava o resto. É isso aí. Max! Eu... Você tem namorada? Diz, pergunta a Sibeli. Não. 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 Não! Não! Nem fudei ainda. Ô... Andréa, a Luciana da Silva da Moca tem 17 anos e quer saber sua ficha pessoal e sua bebida preferida. Quantos anos, provavelmente? Ficha pessoal? É, ficha pessoal. Nasceu quando? Aonde? Eu nasci em São Bernardo do Campo, tem 21 anos e gosta de cerveja. Isso. E gosta de futebol ou não? São Paulino. Pra ninguém é perfeito, né? Que isso. Campeão da década. Agora, você foi pra Minas ou você encontrou pessoal numa outra... Eu fui pra Minas, encontrei o pessoal lá. E acabei conhecendo o pessoal e entrei na banda depois que o guitarrista dele saiu, né? E vocês estão morando aonde hoje? O grupo mora aonde, além de viajar? Eu e o Paulo moramos em Santo Andréa e os dois moram em São Paulo, em Santa Cecília. E vocês se encontram aonde pra tocar, Andréa? Na Pompeia, no estúdio lá. Quer dizer, vocês já estão com uma infra legal? Tá melhorando, agora tá melhorando bastante. E significa o quê? Quer dizer, pra uma banda brasileira, o que é uma infra legal? É um lugar pra ensaiar todo dia, uma aparelhagem razoável e acho que é principal, né? Pra um ensaio, bastante ensaio, mais nada. Agora, o que é legal num grupo que começa a ter repercussão é a possibilidade de fazer algumas exigências que normalmente os grupos brasileiros não podem fazer, né? No seu caso da bateria, o que é que você realmente exige pra fazer um show legal, pra fazer uma turnê legal, pra fazer um ensaio legal, pra gravar bem? Chimbal. Chimbal. Chimbal que não tem aqui. O único chimbal é ele, que tá muito chimbal. Tá pra lá de chimbal. Ele tá muito chimbal, Mac. Tá chimbal, né? O Rogério da Costa, de São Caetano, ele tá perguntando o seguinte. O que existe no Brasil, essa rivalidade entre punks, heavy, darks e outros? Sendo que nos Estados Unidos todos se misturam e não tem problema nenhum. Eu não sei. Não é pergunta pra mim, porque eu particularmente, se eu vou no show eu vou pra divertir, não vou pra brigar, não vou pra fazer nada. Agora, qual é a da estética dos cabelos compridos pra certas bandas? É um lance de se mirar nos grupos legais e daí deixar crescer? É só um gosto pessoal e por coincidência todos têm cabelos compridos? É o tipo de música que vocês tocam? O que que é? Ah, tem a ver com a gente. A gente gosta bastante de cabelo comprido e coincide, né? Com o pessoal de fora, com o pessoal daqui mesmo, que tem cabelo comprido também. Bom, vamos falar ainda de comportamento aqui. Vou voltar aqui. Quando é que você começou a tocar o baixo e que grupos que você curtia, que baixistas que você curtia pra gente ter uma referência assim sonora? Se pedir pra solar, depois eu te pego. Falou? Pode solar ou não? Não. Depois ele me pega. Não, mas quem... É, baixista. Eu gosto muito do Steve Harris, do Iron Maire e gosto do Jaco Pastoreos. Agora, que shows legais vocês já viram? Vocês viajaram vários países, tiveram oportunidade de ver alguns grupos legais ou não? King Diamond, Mr. Big, Sacred Hike, por aí outros. Agora, qual é o teu projeto, assim, pessoal? Que banda que você gostaria de tocar junto? Com eles mesmo. Não tem ninguém pra tocar. São os melhores. São os melhores, é isso aí. Bom, então eu queria agradecer ao Sepultura, certo? Agradecer esse final de semana no Sesc, é isso, né? Projeto SP. Projeto SP, lá na Barra Funda, certo? Certo. Junto com o Ratos D? Porrão. Porrão, isso aí. Brigadão a vocês. A gente vai ouvir uma com o Sepultura ao vivo aqui no Mix 4, é isso? Vamos tentar, né? Vamos tentar mesmo. Isso aí, bom. O que a gente vai ouvir? Sanguinho novo. Do Arnaldo Batista. Muito legal. Valeu, brigadão. Obrigadão. Obrigado.